Vem amigo, você que ligado na Branillo Studios, começa mais um torneio da cumilança. Vários participantes vieram das mais diversas dimensões para disputar a acirradíssima batalha pelo primeiro lugar no pódio. De um lado, várias bocas nervosas. E do outro, vários mortos de fome. Todos aqui reunidos nessa batalha que vai dar o que falar. E começa o torneio, amigos. Goku assumem liderança ao lado de Naruto e Luffy. Seguindo dos veteranos, Scooby-Doo e Salsicha. E lá vem o Romer Simpson. Romer Simpson abusando do Guaraná. Romer Simpson que é da velha guarda e já sabe as técnicas para ganhar vantagem. Olha que eu vou realmente achar que o Romer Simpson é o pessoal mais um de grande e ele tem só meus técnicos e ele vai ganhar um nome ali. Tá aí, amigo. Os comentários de casa grande. Eu não entendi nada, mas tudo bem. E agora o torneio tá ficando mais acirrado. Pelo andar da carruagem, alguém vai desistir logo, logo. É, amigo. Pelo visto não vai acabar tão cedo. Até o momento nenhum participante desistiu. Mas tudo bem, a gente conversa aqui com ele. Arnaldo Cesar com ele. Tô achando que vai terminar o empate, viu, Arnaldo? Pode isso? Arnaldo? Tá me ouvindo, Arnaldo? Ah, meu Deus. Alguém chama a ambulância? Parece que o Arnaldo morreu, amigo. Ao vivo pra você. Grandes emoções. Fique ligado. Branim e você, aqui na Copa da Comilância. Branim e você, aqui na Copa da Comilância. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma